A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta que de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Aê, 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 parou louco A restante eu vou começar bem assim Eu vou mostrando como que eu já vou causar seu fim Porque vai ver o bom que você pra mim é muito pra quem De você até mesmo com esse cabelo lourinho Eu fico até pensando qual foi a sua Você fica pensando até que você é criança e rua Aê, meu mano, deixa eu te falar Botou seu nome na cabeça pra quê? Você quer se amostrar? Eu fico até pensando pra que você fazer isso Eu sou o MC Jhonny, eu vou gastar o que eu disse É só você pensar no proceder Eu posso dar pro voz Você mostra que eu ganho de você É só você pegar e olhar Você que vai falar se você vai matar Às vezes a gente parou pra batalhar Que você vai falar Que todas que você tentou Sua MC Jhonny vai ganhar Aê, 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 aê A gente passou a rapaziada Eles é na batalha em casa de vocês, tá ligado? Zona Oeste foi aqui, papo reto no gabulho E o papo reto no gabulho Ah, ah É MC Jhonny Ah Olha a base Já vai escutar, já vai escutar, já vai escutar Pra que perguntar se tu não tem nada a passar Aê, negrinho, me piva o pé de improvisar Eu vou fazendo a plantinha, tu vai seguir lá Falando por que o nome na minha na cabeça Eu vou fazendo olha com o estudante profita Sabe por que eu vivo pra caralho A nome na camisa porque eu demonstro isso tudo tamanho Por isso que eu não tenho uma vergonha E o pior que eu vou fazendo Orgulho e força do que tu sonha O que tu sonha pode aderrar a comportança Sem talento é mole Mas sempre você se arrogante não dá Porque você não tem Eu continuo meu amigo e você não vai além Eu vou lanterar teu consentimento Me chame na camisa Que adianta eu não questionar teu pensamento Que adianta eu não tem que fazer Ei, ei Tá graças a Deus aí Vai, família Desculpa aí, faz olhar Tão voltando Tão com amor 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 Johnny, falando meu cabelo lando, hein Aí a vida continua e me passe Aí passando meu cabelo é doido A gente não tem que entender o que eu também faço um bom, o amigo do pretinho é sempre discriminação É hip-rock que obra é o amigo, e esse é a punição Aí amigo eu tenho a ciência, você tá sem voz, mas é difícil, mas até é a prepotência Sempre você tem o impossível, esse mundo não consegue, amigo levanta o nível Ele chega aqui de novo e improvisa, e a minha ideia hoje a gente concretiza Seu curiosidade amigo tudo de provasão, chegou o recado, o amigo pra hoje tudo tá mandado Eu acho que tá aliado, faz olhado, porque hoje é recalcado Como foi? Tá chegando, você tá mandado? Direito de resposta, 45, sem problema, se não me engano Tornado na do que vem da jornada, com a zona é norte, zona é, sei lá Pô, eu fui prazo pra você, tá mandado, com a cara quem veste é por cima Aí, aí, aí É a última batalha da noite, tá ligado? Pode estar na mesa Só que é aquilo, tá ligado? Eu não vim batalhar por mim, eu vou batalhar por vocês, tá ligado? Esse ninguém que junto fica na pista, tá ligado? Porque a rima vem daí, eu Isso é freestyle, tá ligado? Aí, aí Ó, vou ver quem que dá pra fazer Tá ligado? Aí, meu mano, você tá, vou mandar pra tu Eu vou mandar num freestyle assim, meu mano É um aluno muito doido Você falou várias paradas, eu vou até chegar e promissado Meu mano, pergunto que nada vale quem é Tá com o do seu trabalho, lá no trabalho, não manda bem É um aluno bem sério, tá parado Ajustar mais tudo, esses estudantes não tomam nada É uma adolescente, era gostar de ficar na casa Fico até pensando, vou aqui nessa parada Tá ligado, meu mano? Vou falar pra tu Eu vou fazer mímica pra ganhar de tudo Vamos fazer mímica pra ganhar de tudo Eu não tenho que dizer que eu Quanto foi a segunda vez, eu não Tentei, rapaziada Última batalha da primeira fase de One vs Estudante Eu sabia que ia ser caralhosa L.T. vota? L.T. votou Estudante 1 a 0 Estudante Valei a bola 1 a 0 Mão pra cima e muito barulho e não achou mais da rim 360 2 a 0 Marulho Mão pra cima e barulho Marulho 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 É, não deu terceira hora, rapaziada Não deu P amplissão Marulho Marulho Agradeço. Obrigado. Vamos pra cima, Jhonny. Obrigado, Jhonny. Voltamos até o terceiro round. Bota direitinho pra estudante. Estudante vai na próxima. Pode ser?